Vamos agora começar a nossa conversa com a Mira Ventura. Mira, prazer te receber aqui. Bom dia. Empresária do Amo Fotografar. Isso. Café Casório e Prosa 2. What means it? O que significa isso? É um evento que eu e minha sócia da Amo Fotografar, a gente faz esse evento para as noivas, para o pessoal que vai casar ou que está envolvido no planejamento, para a gente compartilhar experiências que nós tivemos nesses cinco anos fotografando o casamento. Ou seja, é a prévia para a noiva que casa a primeira vez. Isso. Isso tem que ficar claro. Aqui é a primeira vez, não vale para a segunda, quem casa a segunda é a terceira vez. Para a noiva saber mais ou menos o que ela vai encarar, né? Isso. Aquele momento de emoção. É, eu costumo dizer que a noiva casa uma vez, a gente casa todo final de semana. É, bom, isso também é um ponto de vista válido. Todo final de semana a gente está ali. Mas é, o que vocês tratam lá? Além de ser aquela catarse coletiva? Então, porque a fotografia é o resultado de tudo. Então, para a gente, o evento tem que estar bacana. A noiva tem que estar sem estresse, tem que estar com o rosto feliz. Então, a gente trata desde os preparativos do casamento, quais são os profissionais que ela não pode deixar de contratar. E até mesmo no dia da cerimônia, a gente dá umas dicas para a noiva ficar tranquila, ficar calma, sobre os trâmites. Porque a noiva acha que vai estrear na Broadway, né? Elas ficam nervosas como se fosse uma estreia de um espetáculo. Então, a gente tenta acalmar um pouco isso nelas, né? Explicar um pouquinho mesmo. Coisas que já aconteceram por nervosismo, falta de planejamento e tudo. Então, é um bate-papo mesmo com elas. E você já se deparou com aquela situação de você aceita esse rapaz, o Edson Vander, como seu legítimo esposo para amar, respeitar o resto da vida e a mulher esquecer do que vai falar? Não. Ainda não esquecer? Já aconteceu a da noiva, eu confundi o nome do noivo com o dela mesmo. Tipo, eu aceito, fulana. Ela confundiu de tão nervosa que estava. Ela casou com ela mesma, né? Tá vendo? Tá vendo? Mas, trocar nome do noivo por outro cara, ela vai casar com o Edson Vander, eu aceito você, Alberto. Aí o Edson pergunta, quem é, Alberto? Já leva uma bifa. Não, eles ficam noivos um bom tempo, né? O casamento começa a ser planejado. Tem ensaio, tem ensaio? Tem, tem muita gente que faz ensaio. Agora, o noivo pode participar do Café Casual e Prosa? Pode, pode participar. Ele é aberto, não é um clube da Luluzinha, não. Mas, normalmente, vai mais mulheres mesmo. Só vai mulher pro estresse. Não adianta. E agora, você explica todo o evento como é, explica também todos os tipos de problema. Qual foi o problema mais curioso que você já encarou? Além da noiva esquecer o nome do noivo. A gente tem muito problema com noivas e, vamos dizer assim, com cerimonialista. Não problema com a cerimonialista, mas com a falta dela. O cerimonialista é um profissional que organiza o casamento como um todo. E muitas pessoas não conhecem esse profissional, né? E, por exemplo, acha que o fotógrafo vai fazer funções de cerimonialista. Que tipo, organizar as fotos, os padrinhos, tudo. Quem faz isso é o cerimonial. E aí, a noiva não contrata o cerimonialista. E aí, ninguém sabe quais são as entradas, que horas que entra padrinho, que horas que entra pai, que horas que entra mãe. Aí, vira uma confusão. Então, a gente já se deparou com algumas questões desse tipo. A noiva não contratou e chegou lá na hora e ninguém sabia nada. E a gente que foi fazendo a função, né? Ah, entra vocês, entra agora. E isso atrapalha, porque a nossa função é fotografar. Não é se preocupar com esse tipo. Quer dizer, se deixasse como estava, não ia começar nunca, né? Não, não começa. Porque ninguém sabe a hora que entra. Não, ninguém sabe, porque a noiva está lá se arrumando. O noivo está lá no altar esperando. E aí, fica todo mundo assim. E agora? O que faz? Em vez de a gente estar focado na foto, a gente tem que focar nessa organização. Entendi. Inclusive, hoje em dia, a gente já nem pega, não faz mais contratos, se não tiver o cerimonialista, né? Beleza, beleza. E tropicação de noiva? Noiva tropeçando o próprio vestido, tu já viu? Não, assim, ainda não. Não, já? Então, quer dizer, não, já viu. Assim, a gente vê na festa, né? Perdeu, você quer quebrar o salto do sapato, já viu? Não, a gente já viu. Noivo desmaiar. Esqueceu o buquê, por exemplo. Esqueceu o buquê. Corre, vai pegar o buquê. Esqueceu a aliança. Esqueceu a aliança. Aliança, onde está a aliança? É, olha só. Já aconteceu até com... Bom, no Café Casório Prós, então, você dá o relato do ritual. Isso, por exemplo, eu e a Emiliane, nós não somos profissionais da área de decoração, nós não somos profissionais na área de cerimonial. Então, a gente compartilha as nossas experiências, por exemplo, numa questão de decoração. Às vezes, a pessoa contrata lindos vasos enormes, coloca naquela mesa do bolo e quer tirar foto atrás dele. Aí, não tem como. Então, a gente já sugere. Se você quer foto na mesa do bolo, pensa numa decoração mais baixa, onde vão aparecer as pessoas, para na hora não ter um estresse. Porque, às vezes, o decorador também não pensa muito na questão da foto, pensa mais na beleza. Então, a gente tenta dar essas instruções leves para elas. Beleza. Bom, na quinta, dia 5 de novembro agora, no auditório da Casa Joca, às 6 horas da tarde. Exatamente. Certo, como faz para comprar ingresso, como é que faz para ir? O convite é R$ 25,00 e ele está à venda na Floricultura, Flora da Serra, que é na Rua Major Belo, 330. Tem algum telefone de contato? Para quem quiser contratar, Mira? Tenho, 3621-3596. Beleza, Mira. Então, está aí. Café, Casório e Prosa 2, quinta-feira, dia 11, lá no auditório da Casa Joca. Quinta-feira, dia 5, 5 do 11. 2, não, 2 é o café, Casório e Prosa, não é esse? Café, Casório e Prosa 2, dia 5 de novembro, lá na Casa Joca, às 6 horas da tarde. Vale, Mira, brigadão, sucesso, boa sorte.